Dentro de tudo o que ouvimos, nós somos concitados ao progresso espiritual. Nós somos chamados à responsabilidade de espíritos eternos com a benção da oportunidade da reencarnação para que cheguemos à perfeição. E nota-se que o Natal de Jesus realmente nos fortalece por todo o ano. Nós sentimos em ouvir as mensagens uma força muito grande a renovar em nós a esperança no bem, a certeza da vitória final dos ensinos cristãos. Sentimos mais responsabilidade com o nascimento do Cristo, com a sua passagem pela terra, pelos exemplos, pela vida que Ele nos deu como diretriz para que não nos percamos mais no caminho. E, às vezes, tortuoso, cheio de espinhos. Mas a luz do Natal se faz clareando os nossos caminhos. E com o Natal do Cristo, nós vamos vencendo todo ano de luta, de experiência, muitas vezes difíceis. Quando vai chegando o fim do ano, as forças já começam a desfalecer. O ser humano está mais cansado, mais agitado e até desanimado. Renova, então, em nós o Natal de Jesus. Na mensagem sublime do seu amor que alimenta para sempre as almas encarnadas e desencarnadas. E nós compreendemos que o nosso Pai terreno merece todo o nosso respeito. Imaginemos, então, o Pai eterno, Criador, misericordioso. A vida, então, é responsabilidade com o próximo. O próximo que nos observa. O próximo que nos ouve. O próximo que participa da nossa caminhada. Aquele que nos conhece e, quem sabe, até nos ama. Como nós devemos a essas criaturas? O exemplo divino. O exemplo que enobrece quem leva a alma. Que ajuda o ser humano a vencer as dificuldades naturais e necessárias da vida. Mas Jesus está sempre presente. O Cristo de Deus e seus mensageiros não abandona quem quer que seja. até aqueles que o abandonaram tenham a mensagem de amor e de esperança aclarear seus pensamentos para que, em um determinado instante, ele se desperte para as verdades para as quais nós, a humanidade, nasceu. E nada melhor do que a doutrina espírita para nos fortalecer nas horas difíceis. Para nos dar um pouco mais de responsabilidade nas horas de sucesso. Não existe outra filosofia que coloca o homem mais perto do Cristo do que a doutrina dos espíritos. porque ela é a doutrina dos espíritos. E todos nós somos espíritos. Precisamos desta luz. Precisamos desse entendimento. Precisamos conhecer um pouco mais sobre o nosso mestre e sentir na nossa alma o seu amor por nós. O seu trabalho desde a manjedoura em toda a sua caminhada entre os homens até o momento em que ele foi abandonado no Calvário. Ele pediu a Deus pelos irmãos que ficariam na Terra. E nós devemos ao Cristo lealdade. Devemos a Deus o amor ao nosso próximo. O respeito à nossa própria presença na Terra que é algo de sublime. É algo de maravilhoso o ser humano povoar o planeta Terra. através do corpo físico essa máquina divina tão bem montada para que o Espírito então possa realizar na Terra a vontade de Deus assim como nos céus infinitos. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde e paz. Assim seja. e que Jesus a todos nós e que Jesus a todos nós é que Jesus a todos nós O que é isso?